Dicas práticas para ter uma escutativa e estar realmente presente com as pessoas no trabalho. A gente sabe que cada vez mais a gente precisa exercitar a escutativa, a empatia, a capacidade de se conectar com pessoas no trabalho, seja para liderar, seja para influenciar pessoas. Mas também o que a gente tem visto é que cada vez mais as distrações nos roubam desses momentos. Então é um celular que a gente acaba usando mais no momento da reunião, no momento de uma conversa ou outras distrações, especialmente nas reuniões virtuais, várias janelas abertas com temas diferentes, WhatsApp acontecendo enquanto você participa de uma reunião. Então esse recurso, essa habilidade está cada vez mais escassa. E por isso também eu sempre falo que a gente tem que olhar o lado positivo da situação. Também é uma forma de você se diferenciar no trabalho. como uma pessoa que consegue trazer esse comportamento para o dia a dia. Só que hoje em dia, muita gente tem mais vontade de falar, de trazer o seu ponto ali, ou realmente está distraído, do que parar e ficar numa atenção plena, prestando atenção realmente no que o outro está trazendo. Mas não só no sentido de escuta pura. A escuta ativa é uma escuta que ela precisa garantir o entendimento, ela tem ali também uma resposta, seja até não verbal, aquela pessoa que está conversando com você. Então hoje eu trouxe aqui algumas dicas práticas em três pilares. A gente vai falar de modelo mental ou mindset. A gente vai falar do ambiente, algumas dicas rápidas aqui. E de linguagem corporal. Tudo isso compõe aí essa escuta ativa. Então vamos lá, estou aqui com a minha colinha para não esquecer nenhum ponto importante. Quando a gente fala de mindset voltado aí para a escuta ativa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que realmente esvaziar a nossa mente, naquele momento em que a gente está interagindo com a pessoa, de outros temas, de outras preocupações, do que veio antes, do que vai vir depois, daquela interação, daquela reunião. Então fazer esse exercício de estar presente e se conectar. Tem aqui também uma questão muito importante da gente conseguir usar todos os recursos que a gente tem para de fato ouvir a pessoa. Então, dentro daquilo que você tem de disponibilidade, entender que a gente escuta as pessoas com o corpo inteiro. E o que isso significa? Que a gente vai usar o ouvido para ouvir as mensagens, que a gente vai usar os olhos para ler a linguagem corporal, que a gente vai usar aqui os nossos sentidos para pegar as coisas na entrelinha. Então, realmente, a gente tem que usar, expandir aqui os nossos recursos para compreender a mensagem. Essa atenção para observar e entender e ouvir o que não foi dito, ela é fundamental numa escuta ativa. Porque muitas vezes, o que é você num papel de líder? Conversando ali com um colaborador e você pergunta para a pessoa, e aí, está tudo bem? Como estão as coisas por aqui? A pessoa fala, ah, está tudo bem. Está numa linguagem incoerente, no sentido de que ela está trazendo uma mensagem, mas o corpo dela, a energia, o vigor está dizendo outra. Se você está numa escuta ativa, você não ouviu só a resposta literal, está tudo bem. Você conseguiu perceber que existem outras informações acontecendo ali. Ainda dentro de mindset, o que é importante a gente atentar, né? Para ver se a gente está, de fato, fazendo é deixar as pessoas completarem suas frases, trazerem seu pensamento completo ali e não tentar ficar terminando a frase pela outra pessoa. E também, talvez seja o ponto mais importante e o que eu tenho visto menos presente em executivos e executivas, que é curiosidade sobre o seu interlocutor. Às vezes, a pessoa está trazendo a mensagem, está dizendo alguma coisa, você está buscando na entrelinha. Mas e se você fizer perguntas adicionais? E se você fizer perguntas um pouco mais abertas, um pouco mais profundas, o que mais pode emergir daquela conversa? Então, o que eu tenho percebido é que falta curiosidade sobre o outro. Entrando aqui no nosso segundo pilar e o mais simples deles, que é falando sobre ambiente. Então, primeiro, né? À medida do possível, reunir num lugar calmo, tranquilo, em que não tenha muitas distrações, muitos barulhos, para que você possa focar a atenção no seu interlocutor. Também, e talvez o principal, seja o celular, que é o grande ladrão da atenção. Então, ou deixar virado para baixo, de preferência, nem deixá-lo em cima da mesa, que você está ali interagindo e conversando com a pessoa. E se for num ambiente virtual, fechar todas as janelas e, de fato, conseguir se conectar. E aqui, né? O terceiro pilar, que é muito importante, é sobre linguagem corporal. Então, quando a gente está muito inquieto, né? A gente está mostrando o quê? Uma impaciência, uma vontade de sair daquele lugar. Então, na sua linguagem corporal, tente permanecer, né? Quieto, não ficar se movimentando muito. Evitar aquele movimento da perna, ficar chafalhando a perna, né? Que também demonstra ali uma certa inquietação. E por mais que seja uma coisa que, para você, possa ser algo tão recorrente, que não é o que você quer transparecer para a pessoa, mas você já está impactando ali, né? A pessoa que está conversando com você. Porque ela está pensando, poxa, ele quer terminar logo, está impaciente, não está gostando dessa conversa. Então, cuide muito dessa linguagem corporal. Uma coisa muito importante é o contato visual. A gente não desviar o olhar, né? Não ficar de novo olhando para a tela, ou mesmo olhando para outro lugar, olhando para outras pessoas, olhando o que está acontecendo no ambiente. Quando você está num processo de escuta ativa, você deveria manter, né? O olhar ali, o contato visual quase o tempo todo. Também é importante que a gente dê uma folga para o nosso interlocutor. Porque senão a gente fica, né? Aquela coisa ali muito fixada e isso também pode intimidar. Então, saber que na maior parte do tempo, o contato visual é muito importante, mas que eventualmente é importante você dar algum espaço também para o seu interlocutor. E por fim, a gente tem que entender que a forma como a gente vai se posicionar, né? Mantendo uma postura aberta, desprotegida, também pode falar. Aqui tem o famoso braço cruzado, que parece que a gente está, né? Fechado, já não quer ouvir a ideia. Ou então, um semblante mais sisudo. Então, como que você pode trazer essa escuta e demonstrar a sua intenção também com a sua linguagem não verbal, né? Com a sua linguagem corporal. Então, minha dica para você é, primeiro ponto, né? Analise. Você entende que você tem escutado bem as pessoas? Quando você sai de uma reunião, a mensagem foi clara? Todo mundo saiu alinhado? Todo mundo sabe o que fazer? Quem ficou responsável? Qual foi a ideia que apareceu ali? Se vocês capturaram essa ideia ou não? Se alguém tomou notas? Isso tudo faz parte de um trabalho mais eficiente de liderança, de equipe. Então, se atente a esse ponto. Você vai ver que o seu tempo tende a render mais, porque você vai evitar retrabalhos e necessidade de outros alinhamentos. E também, você vai ser visto como uma pessoa mais próxima, que se importa. A gente fala hoje em dia tanto de liderança humanizada. E eu acho curioso, né? Às vezes eu vejo conteúdos dizendo, aprenda como ser um líder mais humano. Eu falo, já somos humanos. Se somos líderes, já está tudo pronto, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, são essas sinalizações, esse ouvir e estar atento e se importar com o outro, que vai dizer qual é a sua diferença de ser um líder humano ou de ser um líder que parece uma máquina ali, só querendo, de fato, o resultado. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui pra mim nos comentários, que eu te ajudo com alguma dica. Até o próximo!